Prontos para mais um vídeo cheio de phrasal verbs? Dessa vez eu tô com o verbo to come, que significa vir. Bem-vindos de volta a Nova Tips! E dessa vez nós vamos ver mais uma enxurrada de phrasal verbs. Dessa vez com o verbo to come, que significa vir. E a lista é bem grande. Nós temos o come about, come across, come along, come after, come apart, come at, come back, come by, come down, come forward, come from, come in, come off, come on, come out e come up. É muita coisa, eu sei. Mas antes de começarmos, enquanto você respira pra ganhar aquele fôlego pra gente começar essa maratona de phrasal verbs de novo, vamos dar aquele like gostoso aqui no vídeo? Agora que você já deu o seu like, vamos começar! E pra começar, vamos falar de come about. Apesar de about significar sobre, o phrasal verb come about significa acontecer. Por exemplo, How did her accident come about? Como que o acidente dela aconteceu? A pergunta tá no passado, né? Como que o acidente aconteceu? Mas o verbo tá no presente. Come e não no passado. Came. E tudo isso é por causa dessa partículazinha aqui, ó. O did. Você sabe como usá-la? Se sim, maravilhoso! Se não, deixa seu comentário aqui embaixo que eu te explico. Esse phrasal verb aqui tem o sentido de se deparar com alguma coisa. Pode ser uma pessoa também, claro. As traduções mais diretas que você pode ter desse phrasal verb são Se deparar com, topar com ou se encontrar com. Vamos ver alguns exemplos aqui, então. I came across my old toys when cleaning up my closet. Eu me deparei com os meus brinquedos antigos quando eu tava limpando meu guarda-roupa. Eu aqui acabei usando um outro phrasal verb também, o clean up. Se você quiser ver uma lista completa de vídeos com todos os phrasal verbs que eu já fiz só clicar nesse link que tá passando aqui no card aqui em cima, beleza? Então, nesse contexto aqui, o come across, que tá no passado, came across tá no sentido de se deparar com algo. Eu fui limpar meu guarda-roupas que, aliás, tá precisando mesmo de uma boa faxina e me deparei com os brinquedos antigos lá. Quer ver um outro exemplo? Esse exemplo aqui vai ter o mesmo sentido, mas de forma mais subjetiva. Vamos dizer que seria um inglês mais avançado, ok? Throughout the conversation, he came across as an honest person. Ao longo da conversa, ele se mostrou uma pessoa honesta. Mas Nova, você nunca falou que come across poderia significar se mostrar. Por isso que eu falei que era um inglês mais avançado. Nesse caso aqui, o come across seria traduzido como se encontrar. Ele se encontrou como uma pessoa honesta. Ele se mostrou ser um cara honesto. É uma forma um pouco mais erudita de falar. Mas, sem dúvida, pode ser que você ouça por aí, né? Então, eu trouxe pra você. E você viu que eu falei honest, né? E não honest. A pronúncia das palavras pode ser bem tricky de vez em quando. Se você quiser pegar melhor a pronúncia das palavras com letras mudas, como é o caso de honest, dá uma clicadinha nesse link aqui que vai te ajudar. Para o phrasal verb come along, a melhor tradução seria fazer progresso, desenvolver, desenrolar. Alguma coisa desse tipo. How's the dinner coming along? Is it ready? Como é que tá o progresso do jantar, o desenvolvimento do jantar? Já tá pronto? E lá vem ele falar de comida, né? Claro. Já o come after é usado no sentido de ir buscar, perseguir, caçar alguém. Sabe quando você vê dois caras brigando e um deles vira pro outro e fala Eu vou te caçar, hein? Eu vou atrás de você. Então, esse é um perfeito exemplo pra usar o come after. Esse cara poderia dizer I'm coming after you. Tô indo te caçar. É no sentido de ameaça mesmo, tá? Você vai usar esse phrasal verb mais no sentido de tá ameaçando alguém. Apart significa separar, em pedaços, à parte. Então, come apart vai ser justamente esse sentido de separar. Como come significa vir, seria algo como vir a separar. Mas vamos ver um exemplo pra ficar mais fácil de entender, né? Depois de eu limpar o meu armário, o brinquedo se dividiu nas minhas mãos quando eu peguei. Era um brinquedo só e came apart. Se dividiu em duas partes. Quebrou, separou. A preposição at vai estar muitas vezes relacionada à localização. Lembra? Se não lembra, não tem problema. Assiste esse vídeo aqui, que vai te ajudar a entender direitinho as preposições in, on e at. Pra maioria dos casos. Então, o phrasal verb come at seria um ir até. Vai ver nesse exemplo aqui pra ficar mais fácil. He came at me to show his new tattoo. Ele veio até mim pra mostrar a nova tatuagem dele. Come back também é bem tranquilo, né? Come, vir. Back, de volta. Então, vir de volta. Ou seja, voltar. Tem diversas músicas dessas de amor que vive falando. Por favor, volte. Eu não consigo viver sem você. Senão eu vou morrer. Então vamos ver um exemplo agora? What time are they coming back home? O come by é um phrasal verb relacionado a fazer uma visita a alguém. Pensou em visitar aquela tia distante que você só vê naquelas reuniões de família? Chata peça. Então, you can buy your aunt's house for a quick visit. Você vai pra casa da sua tia pra uma visita rápida. Porque se a visita for demorada, ela vai querer perguntar tudo sobre a sua vida, né? Então é melhor fazer uma visita rapidinha e meter o pé. Down, como você já deve saber, significa pra baixo. Mas não apenas no sentido de direção, tá? Também pode ser no sentido figurativo. De estar pra baixo, deprimido. E aqui no caso do phrasal verb come down, esse down vai ter exatamente esse sentido figurado. Come down significa ficar doente, ficar mal. Por exemplo, He came down with the flu last week. Ele pegou uma gripe semana passada. Espero que seja gripe mesmo, né? Se for covid, sai de perto de mim. Não quero nem contato. Forward significa pra frente, adiante. Mas a tradução do phrasal verb come forward não é exatamente ir pra frente, não. Come forward significa voluntariar-se. É, eu sei. Meio bizarro, né? Tem nada a ver com nada. Mas pensa bem, lá no fundinho até tem um fundo de sentido sim. Se você tá se voluntariando alguma coisa, você tá dando um passo à frente por livre e espontânea vontade pra fazer algo, certo? Então, voluntariar-se não deixa de ser ir pra frente. Não? Você discorda? Acha que eu viajei? Deixe seu comentário aqui embaixo e me fala se você concorda comigo ou não. Ah, esse daqui é bem tranquilo. É uma das primeiras coisas que se aprende lá na escola de inglês da Tieteteca, né? Where are you coming from? De onde você vem? Isso mesmo. Come from significa qual é a origem disso ou dessa pessoa. E sim, também pode ser usado para coisas. Quer ver um exemplo? Where this beautiful vase comes from? Is it from China? De onde vem esse vaso lindo? Da China? Hoje em dia tudo vem da China, né? Reparou que eu usei comes com S no final, né? E se já sabe o motivo? Terceira pessoa do singular. He, she, it. As terceiras pessoas do singular levam esse S no final dos verbos regulares. E a outra observação é na construção da frase. Quando é uma pergunta. Basicamente, vão ter três tipos de frases. Ou é uma pergunta, ou é uma afirmação, ou é uma imposição. São as frases imperativas. Nesse caso aqui, por ser uma pergunta, o verbo e o sujeito trocam de posição. Então, ao invés de ser It is from China, que seria uma afirmação, nós temos Is it from China? Que é uma pergunta. Esse daqui também é super tranquilo. Come in. Que significa vir ou ir pra dentro. In. Se você quiser entrar na sala de aula depois da professora já ter começado a aula, você pode perguntar. Excuse me, may I come in? Com licença, eu posso entrar? Nesse caso aqui, melhor usar o may ao invés do can. Pra dar uma maior formalidade, entendeu? Se você não sabe muito bem quando usar esses modal verbs ou o could or o would, deixe seu comentário aqui embaixo e a gente conversa a respeito. Já o come off é bem nada a ver com o seu significado. Come off significa ter sucesso em alguma coisa. Bizarro, né? Mas vamos ver como é que fica num exemplo pra facilitar a tua vida. Your party was the bomb. It really came off last night. A sua festa foi sensacional. Ela foi um sucesso ontem à noite. O bomb aqui não é no caso de uma bomba que vai explodir, não, tá? É uma gíria muito usada pra dizer que algo foi irado, sensacional. Ah, e esse B no final é mudo, ok? Eu já mencionei isso no início desse vídeo sobre palavras com letras mudas. O bomb é uma delas. Eu deixei o link do vídeo sobre as letras mudas aqui embaixo na descrição também, tá? Caso você queira dar uma olhada depois. E também vou deixar como uma das sugestões no final do vídeo, tá? Naqueles dois videozinhos que aparecem no canto, um deles vai ser sobre as letras mudas. Acredito que você também já tenha ouvido o Come On. Toda festinha começa a tocar aqueles rocks antigos no final, né? Sempre vem com aquela musiquinha. Pois é. O Come On vai ser no sentido de vamos. Na própria música da letra fala Come On, Let's Twist Again Like We Did Last Summer. Vamos. Vamos girar de novo como a gente fez no último verão. Mas calma, girar aqui não é no sentido de brincar de roda-roda, no sentido de dançar. Vai lá. Deixa o Silvio Santos em paz lá. E olha o Like usado como palavra de comparação. Como eu falo sobre esse e outros usos dele nesse vídeo aqui. Falo dele e de diversas outras palavrinhas de conexão, né? Vale a pena dar uma olhadinha. Se você traduzir ao pé da letra Come Out seria como vir pra fora, certo? Come, vir, out, fora. E a ideia é essa mesmo, mas pode ser no sentido de surgir, emergir, aparecer. Did you see the new PlayStation that came out this year? Você viu o novo PlayStation que surgiu esse ano? Eles lançaram esse ano, né? No caso. também dá pra usar o Come Out pra coisas que surgem na sua pele. Uma alergia, uma mancha, uma ziquezira esquisita qualquer. E vai, it's shellfish, I come out in red bloodshed. Se eu comer mariscos, eu fico com manchas vermelhas. Come Out, como eu falei, surgir, surgiram manchas vermelhas na minha pele. Graças a Deus não é o meu caso, porque eu amo frutos do mar em geral. E por fim, o Come Up, que não seria vir para cima, né? Come, vir, up, pra cima. Não. Nesse caso aqui, Come Up é no sentido de surgir também, tá? Mas surgir com uma ideia. Tipo em He came up with this brilliant idea last month. Ele surgiu com essa ideia brilhante no mês passado. E pronto. Todos os phrasal verbs que eu pude me lembrar estão aí. Se você souber de mais algum que eu tenha esquecido, deixe seu comentário aqui embaixo e me avisa. E vambora dar uma praticada. que eu tenho Conseguiu acertar todos? Precisa praticar mais um pouco? Me avisa aqui embaixo nos comentários se quiser mais exercícios como esses, beleza? Eu vou ficar muito feliz em poder ajudar. E por hora, é só. Mas você pode seguir clicando nesse vídeo aqui para ver as palavrinhas com letras mudas que eu falei no início desse vídeo ou clicar nesse outro vídeo aqui que também tem bastante coisa bem interessante para você. A gente se vê por lá. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho